Gente, então, eu queria só deixar claro que eu faço os vídeos, porque eu queria ajudar quem também tá fazendo essas experiências, tá passando por isso, tá com dúvidas, aí ela coloca assim no Google sobre o assunto, né, e às vezes acaba me achando, e eu nem faço propaganda muito do meu blog, só quando alguém responde, eu tenho a resposta em algum vídeo, aí eu mando. É claro que vai ter gente que vai gostar do vídeo, gente que não vai gostar, e é isso, né, espero que ajude, porque eu fui muito ajudada na época que eu fui pra fora, né, eu perguntava em grupos, a época era do Orkut, eu perguntava muito no Orkut, o pessoal me ajudava, foi muito legal, e agora que o Orkut acabou, e agora que o Facebook não tem, assim, aquele jeitão de ficar explicando muito, e que só entra quem é aceito num grupo, o grupo não te aceita, ou o grupo, você não acha um grupo que possa responder sua pergunta, ou acha, mas não é tão específico, então, eu tive essas experiências, e aí, quem tá trilhando o mesmo caminho, eu posso tentar responder, né, não é que eu vá tentar responder tudo, e eu ajudo, e eu mostro um pouquinho da minha realidade pra minha família, e pros meus amigos, né, aí você vê os comentários assim, você chega tão feliz, ó, um comentário, aí a pessoa escreve, puta que praio, tem cada lixo que gosta de se aparecer, só Peque, mora fora do Brasil, e muito idiota mesmo, só pra esclarecer, cliquei nesse vídeo, Peque estava procurando outra coisa, não sabia que ia ser essa merda, aqui que você faz, você pega esse comentário, fala muito obrigada, eu respeito sua opinião, ou eu não respondo nada, normalmente, aí eu só coloco assim, denunciar, ou banir do canal, depende, mas já me enxigar de antipática, de narcisista, de lixo, de idiota, mas eu acho que se você não tá interessado, você vai fazer outra coisa no YouTube, né, não tem problema, tem gente que tá interessada em saber algumas coisas assim, eu realmente não, assim, a gente fica triste, né, a energia baixa, assim, devagar, né, mas não vai fazer a mínima diferença na minha vida, né, espero que essa pessoa encontre um canal que ela goste, ou ela mesma faça um canal que ela goste de si própria, olhando pro canal dela, mas, então, vamos continuar, por isso que eu fiquei um pouco assim, meio assim, nervosa, né, não é nervosa, é meio assim, poxa, a gente faz um vídeo pra querer ajudar, pode ser que não seja do jeito que você queria ouvir, né, sobre, foi o vídeo sobre o que mesmo? Sobre permissão de residência e tirar da cidadania alemã, ó, eu acho que quem tá procurando essas informações é um vídeo que tem informações sobre isso, né, mas, às vezes, ele não tava procurando, caiu aí de supetão, não gostou, tem muita gente que escreve, assim, tá sem amigo, tá desolado, brigou com a mulher, com a família, com os amigos, e aí vai descontar na internet, né, tem sempre assim, eles não estavam num dia bom, né, então, vamos agora falar sobre matrícula na Alemanha, como eu fiz a minha matrícula, eu quero me mostrar pra falar como eu fiz a minha matrícula? Não, porque eu poderia simplesmente jogar tudo isso fora e não falar nada, e aí quem vai fazer matrícula fica assim, e agora como eu faço, né, como assim, como eu fiquei, né, ou fica curioso pra saber como é que é, as pessoas já fizeram, mas não colocaram a informação, então eu vou colocar a informação e eu vou jogar isso tudo fora, aí eu tô gravando esse vídeo, olha, antes de eu jogar fora, porque eu não preciso mais desse material, mas pode ser que seja útil pra alguém, esse aqui é o caderninho, e tem uma carta aqui, essa aqui é uma cópia, isso aqui é o do Latons Bescheid, for the summer semester 2012, é isso aqui, ó, tá, isso aqui é a carta que você foi aceita na universidade, você vai levar essa carta quando você for, essa aqui é a cópia, mas você vai levar a original também, tá escrito, né, em qual curso? Farmácia, né, aí tá escrito a época da matrícula, né, então você vai, dessa época aqui é que você tem que ir pra fazer a matrícula, aí tá escrito o endereço onde você vai, é, tá aqui, Rektoratsgebäude, é o prédio da reitoria, o andar e o horário de funcionamento, e aqui tá escrito, né, o que que você vai levar, e o que que você vai levar, né, ou seja, a carta que você foi aceita, que é essa daqui, para quem não é da União Europeia, precisa de um visto com autorização pra estudar, mas nós brasileiros, quando vamos pra estudar na universidade, não precisamos sair do Brasil com o visto, tem países que sim, né, então, pass mitwisung zu studienzwecken, depois, terceiro, becheinigung einer deutschen gesesslichen krankenversicherung, ou seja, você tem que ter um seguro saúde alemão, eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse tópico, einsalungsbeleg über die bezahlen sozial und verwaltungsgebühren, ou seja, você precisa mostrar que você pagou a taxa, essa aqui, ó, eu fui lá e paguei essa taxa de 65 euros, tá, que aqui, que é o den sozial by track for the summer semester, tá aqui já escrito, e que mais que eu paguei? Eu paguei esse 40 euros, é, outros esses 40 euros, porque die ver waltungsgebur for the summer semester, esse aqui eu acho que é porque eu sou estrangeira, alguma coisa assim, não lembro direito, mas eu paguei aqui, então eu paguei 85 e 40, tá aqui, einsalungsbeleg, Stadt Freiburg, in Brechtel, ah, esse aqui já é do, não é da universidade, esse que eu paguei 100, esse aqui eu acho que foi para o, para o meu visto, é, para eu estudar lá, daí para o visto eu paguei 100 euros, ou seja, esqueci de gravar no outro visto, você também tem que, no outro vídeo, que você tem que pagar pelo visto, tá, e como eu tinha que ter o visto, para fazer a matrícula na universidade, então, e o visto é um, lá em Freiburg, eles já fazem o cartão eletrônico, e o cartão demora para chegar, ou seja, eu não teria o cartão na época, que eu tinha que fazer a matrícula na universidade, então eles me deram um, que é um negócio de papel, no seu passaporte, falando que você tirou esse visto sim, mas só que ele só vai chegar daqui um tempo, e até ele chegar, esse dele está valendo, que está no passaporte, e valeu, e custou 20 euros, está aqui, um ficção de specharing, você também precisa, de duas fotos, de passaporte, nessa da universidade, eles até aceitam, que você sorria um pouco, e tal, não é tão dramático, como no passaporte, que você não pode sorrir, tem que ter aquela cara grandona, não, se você já estudou antes na Alemanha, você tem que levar também, o seu diploma, sua graduação e tal, para mostrar, às vezes você está se matriculando no mestrado, não sei direito, que essa parte que não vem ao caso, eu não tinha estudado na universidade da Alemanha antes, né, então, você ganha esse livrinho, esse aqui, é o que você ganha, quando você vai lá, o que você vai lá, aantrague auf einschreiben, tá, esse daqui, você ganha esse livrinho, é o pessoal mesmo que anota, e aí, eles colam, a sua foto, você assina aqui, e vem todos os seus dados aqui, do outro lado, aí vem aqui escrito, Ou seja, você passa na matéria, aí eles vão lá e carimbam aqui, burocrático, né, porque no Brasil vem a nota lá no online, tudo bem, aqui não, aqui você tem, lá, né, em Freiburg, você tinha esse livrinho, aí estava escrito, que einschreiben befristet, bis einschluss, soma semestre 2012, então, esse livrinho é válido até o final do verão, de 2012, semestre de verão, e eu não sou obrigada, a fazer as aulas e tal, é, eu tenho que fazer, é óbvio que eu fui lá pra fazer, mas eu não sou obrigada, a fazer todas as aulas daquele semestre, nem, não tenho obrigação, que nem um, um outro estudante da universidade, daí, tá escrito que eu, né, farmacie, aqui, tá outside, e aí, eu não passei na matéria que eu fiz lá, esse matriculação, aqui é o que você se matriculou, eu matriculei em farmácia, mas como eu sou, é, de intercâmbio, eles não colocaram o nome das matérias, eu não sei como é que funciona direito esse livrinho, mas eles te entregam esse livrinho lá, e você tem que assinar, e aqui, se você não quiser fazer, né, se você for desmatriculada, aí eles colocam aqui, desse livrinho, tudo que você faz, eles vão colocando carimbo, vão anotando e tal, eu fiz a aula prática, e eu fiz as aulas teóricas, mas a prova eu não conseguiria fazer, porque a prova estava muito, muito difícil, e eu repeti a matéria lá, aqui no Brasil de novo, porque não tive como eu passar, em química farmacêutica na Alemanha, em alemão, com o meu nível B1, que eu era na época, e uma prova que tinha, além de química farmacêutica, outras cinco matérias, análise orgânica, química orgânica, instrumental, química analítica, instrumental, química analítica, farmacologia, e ainda tinha um pouco de fisiologia, então era uma prova, era só uma, uma prova para o semestre inteiro, do último semestre de farmácia, de lá, antes deles saírem para o estágio, obrigatório, então eu me, né, porque eu não escolhi outra matéria, não escolhi a mais difícil, do curso de farmácia da Alemanha, né, então eu conversei com o professor, ele escreveu a carta, que eu fui em todas as aulas, mas eu não, eu faria a prova, mas eu não passaria, porque simplesmente, eu nem tinha os materiais, que eles tinham, porque essa prova, você precisava de material, do semestre passado, você teria que ter ido nas aulas do semestre passado, e tudo mais, para você saber responder, e tudo, então, é, uma dica minha, é você perguntar, para quem está nessa universidade, para quem está fazendo o curso, que você quer fazer, qual é a melhor matéria, para se pegar, para puxar, porque eu não perguntei, eu não conheci ninguém, quando eu cheguei lá, e é melhor você fazer contato antes, entendeu, contato com alguém, que estuda lá, perguntar, olha, eu sou, é, nova na universidade, eu vim fazer intercâmbio, eu vou, para o curso tal, e eu estava pretendendo, fazer essa matéria, vocês acham que vale a pena, qual vocês me indicam, porque, eu cheguei lá, e eles me indicaram, depois que eu já tinha me matriculado, na matéria, eles me indicaram, fazer tecnologia farmacêutica, e eu acho, que teria sido muito melhor, fazer essa outra matéria, tecnologia farmacêutica, do que química farmacêutica, e em último lugar, precisa de um narvaiz, uber ein orientierungsverfahren, faus in der Zulassung erwelt, tá, se você, eu acho que isso aqui, se você recebe a orientação, o que é um orientierungsverfahren? Erwend, erwend, tá, não sei o que é esse último, eu não precisei, daqui, isso aqui é quando eu fui aceita, no Ciências Sem Fronteiras, então você tem que mostrar lá, que você tem bolsa para estudar lá, e eu ganhava a bolsa, 870 euros por mês, tá aqui, esse é o papel original, tá aqui, assinado e tudo mais, e eu tive que mostrar, quando eu fui fazer a matrícula também, na verdade, nem tá aqui na, eu mostrei, mas nem precisava, porque não tá aqui no que precisa, né, é, mas eu preciso disso, para o visto, para o visto, você tem que mostrar, que você tem um salário, que você tem uma bolsa, ou que você tem dinheiro, ou que alguém tá te bancando, você tem que mostrar, você não pode chegar lá, de boa, banando não, não pode, e quando eu fiz sem fronteiras, para eu pegar, eu fui sem visto, porque para estudar na universidade lá, você não precisa tirar visto no Brasil, então, eu tirei meu visto lá, e eu mostrei, essa aqui, que é a minha bolsa de estudos, mostrei o meu seguro saúde, o passaporte, é, o que mais? Mostrei, que, eu tinha recebido, essa carta, que eu fui convidada, né, para, para, estudar nessa universidade, e eu estava com o bolso, deixa eu lembrar a ordem, o negócio é que na série, que eu não fazia o vídeo, se eu fui na universidade, fazer a matrícula primeiro, ou se eu peguei o visto primeiro, eu acho que eu peguei o visto primeiro, primeiro eu abri a conta no banco, para eles poderem mandar, né, o dinheiro, para a bolsa, na época eu tinha Sem Fronteiras, eu recebi a bolsa, então, eu tinha que ter, a conta, aí você tem que chegar já, e mandar a conta para o governo, já, te mandar o dinheiro, para o primeiro mês, né, mas você já tem que ir com um certo dinheiro, né, com um dinheiro, nas mãos, assim, com um cartão de crédito, tem um vídeo aí, já, que eu já falei, que eu mostro como é que eu troquei reais para euros, como é que é esse negócio de câmbio, e de VTM, de cartão de crédito e tal, tem que fazer um cartão de crédito internacional, então eu estou enrolando demais, eu acho que eu já mostrei, o que eu precisava mostrar, para fazer a matrícula, né, então, o passo, eu abri a conta no banco, eu fui, e me registrei na cidade, fiz um anel, que é mostrar onde eu moro, aí eu fui no andar de cima, no departamento de estrangeiros, de imigração, e tirei o visto, mostrando todos esses papéis, que eu fui chamada, aceita na universidade, que eu tenho bolsa, o passaporte, tem que ter a foto, né, para eles colocarem lá, na sua permissão, é, foto de passaporte, né, e, e o que mais? Pagar a taxa, né, porque para tirar o visto, você tem que pagar a taxa, tem uma taxa, dependendo de qual o visto, não lembro quanto, 100 reais foi esse visto, não foi? Tem aqui, ó, que eu paguei lá, aqui, status, Iblocking, Brasgall, ah, eu paguei, então foi 100 e 20, e mais 20, porque eu, eu tinha que ter, ah, então, eu tinha que ter o visto antes de fazer a matrícula, e como o visto não chegaria antes da matrícula, eu tive que pagar mais 20 euros, para pegar um fictício, né, um, não é falso, chama fictício uns bescheinigung, é, um bescheinigung, um documento, que, temporário, um documento temporário, até o seu documento oficial chegar, é isso, então, primeiro é fazer conta no banco, depois é ir no Burger Bureau, que é a casa do cidadão, fazer seu registro na cidade, ir no departamento de imigração, e aí você pega o seu visto, mostrando todos os documentos que eu já falei, e depois você vai na universidade e faz a sua matrícula, e aí, acabou, aí depois só quando você for, for embora, você tem que fazer o ab meldum, que é, você sai da cidade, você tem que falar que você está saindo, é você, é, como é que fala? Registrar, desregistrar, não sei, da cidade, né, que é esse papel, era esse papelzinho verde, assim, para o ab meldum, o branquinho era o, an meldum, para eu registrar, e esse aqui era o, ab meldum, que eu estou, está vindo embora, aqui, fui embora, dia 30 de julho, de 2012, essa aqui é a cópia, que eu fiquei com ela, e o seu cartão, quando você pede o visto, né, para ser estudante e tal, você recebe, você vai recebendo os correios, né, depois de um tempo, o seu cartão, que é de permanência, né, como é que fala? Permissão de residência, aí ele chega, aqui, chega por carta e tal, se você quiser usar ele online, nem sei como é que faz isso, desse online, tem que colocar o PIN e tal, mas precisa de uma máquina, eu cheguei lá, e não tinha a tal da máquina, aí deixei para lá. O que mais que eu tenho aqui, que eu posso mostrar? Claro que eu levei meu certificado, que eu estava matriculada, meu histórico, vai que precisa, né, esse meu histórico, é sobre o seguro-saúde, olha gente, esse aqui era meu horário de aula, sobre o seguro-saúde, eu fiz o seguro-saúde da DAAD, que eles têm um seguro de invalidez e morte também, junto com o seguro-saúde, e o da Alemanha não teria, mas eu achei que o da DAAD serviria, só que eu cheguei lá e eles falaram, não, tem que ser um seguro do Estado, um seguro público, e eu teria que pegar uma carta da AOK, falando que eu não queria o seguro público, e que eu vou continuar com o meu privado, e foi isso que eu fiz, e eu não sabia que teria que fazer isso, daí, no dia que eu fui fazer a matrícula, eu ainda não pude fazer a matrícula, porque eu tive que passar na AOK, isso, AOK, para ir lá pegar essa carta, e a mulher ficou tentando me convencer a mudar para a AOK, na verdade, eu nem sabia o que era a AOK, porque esses papéis chegaram assim, um dia antes de eu viajar, eu levei porque ele tinha chegado em casa e tal, mas eles me mandaram aqui, para o Magalhães Carvalho, tudo mais, para eu fazer com eles, mas eu não sabia que era obrigatório, e que se eu não tivesse, eu teria que ir lá nesse lugar, falar que eu abdico do meu seguro da AOK, que eu faria, que eu pagaria, eu acho que é 60 euros por mês que você paga, 64 e 77 por mês que você paga, para ter um outro, então eu pagava o DDAD, que era cento e poucos euros, mas também tinha seguro de invalidez e morte, mas das outras vezes que eu fui, que eu fui fazer o estágio na indústria, eu já fiz o, está chato esse vídeo, mas ficar explicando documento, que eu fiz o seguro da Care Concept, que era 54 euros, mais barato, mas também não tem seguro de morte e invalidez, e esse daqui também, da AOK, eu acho que também não tem, porque eu perguntei lá, qual que é a vantagem de eu trocar o do DAD pela da AOK? A vantagem é que eu pagaria menos, né, e que é do Estado e tudo mais, mas não teria, e qual que é a desvantagem? A desvantagem? A desvantagem seria que, depois que eu assinasse essa carta, que eu não queria mais estudar a AOK, que eu ia ficar com o meu, que era o DDAD, eu nunca mais, na minha vida, como estudante, no Estado de Baden-Württemberg, eu poderia ter estudado a AOK novamente. Pois é, daí eu assinei essa carta. E agora, depois de casada, eu tenho o da TK, Técnica Krankenkassen. É isso. Está aqui. Eu fui lá, peguei essa carta, eu voltei no outro dia, e fiz a minha matrícula, enfim, né, o que mais? Ah, o que mais? Aneldom. Gente, olha, eu tinha a prova, a prova final, o professor me deu a prova do ano passado para eu ler, e tentar fazer. Eu li essa prova, eu não conseguia fazer direito. Eu ia me ferrar na prova mesmo. Olha isso. Leia isso. Então, espectrômetro de massa, ou de RNN. Essa é a nossa magnética nuclear. Não me lembro. Aí tem umas coisas aqui, ó. É prova de química pesada mesmo. Eles ficam quatro horas, eu acho, fazendo essa prova. É praticamente a prova final de farmácia. Antes do terceiro exame nacional, porque farmácia também tem os exames nacionais, e nos primeiros anos você faz o primeiro exame, no meio você faz o segundo exame nacional, e quando você acaba o estágio e tudo, e vai para a farmácia, tem que fazer o terceiro exame nacional. Não é obrigado, mas quem quer trabalhar em farmácia, em hospital, com o público em geral, na área de saúde, tem que ter o terceiro exame nacional. É isso, gente. Olha isso. Essa é a questão número três. Aí tem A, B, C, D. Aí a D tem um e dois. Aí tem a E. A E tem um, dois, três, quatro e cinco. Ah, eu ia para a academia também, esse horário da academia. O que mais aqui? Ah, esse aqui é que eu frequentava a aula de alemão, e aqui era, eu fiz um curso intensivo de alemão, antes, por conta própria, em março, e depois, durante o semestre, eu também fazia curso de alemão, e aqui tem só uns diplomas aqui a mais, que eu levei, caso eu fiz uma procuração na época, para a minha mãe poder mexer com as minhas coisas, com a minha conta bancária, qualquer problema que desse, ela podia fazer as coisas no meu nome. E é isso, e tinha o Dottes Studentenwerk, eles também me mandaram carta, eles olham a república, eles olham várias coisas para você morar, alguma, é, coloque aí, Studentenwerk, você vai achar, é tipo uma comunidade para ajudar os estudantes, e aqui tem até em inglês, Dear Student, só que eu fui uma das últimas a ser aceita na universidade, porque eu mandei já em cima da hora, quando eu soube que eu teria essa possibilidade, de depois pedir a bolsa do Ciências Sem Fronteiras, né, então eu já mandei, porque se eu fosse aceita, eu já poderia mandar para receber a bolsa, mas assim, foi em cima da hora que eu tive essa ideia, que eu corri atrás, então não tinha mais apartamento para mim, nem quarto, nem nada, eles falaram, agora não tem mais jeito. Aí eu tive que me virar para arrumar um quarto lá, eu consegui o primeiro mês pelo Couchsurfing, porque uma menina estava alugando o quarto dela enquanto ela ia viajar nas férias, e eu fiquei lá em março no quarto dela, enquanto eu fazia o curso de alemão, ela voltou, e eu já estava procurando outro quarto, daí eu fui para outro quarto, eu fiquei morando com um senhor, que ele tinha um quarto a mais, ele quase não ficava lá, eu morei dois meses com ele, e enquanto eu estava morando com ele, eu procurava outro quarto, então eu morava a cada dois meses em um lugar diferente, aí eu achei numa república feminina, que a menina ia fazer um semestre fora, e eu ia ficar lá no quarto dela por dois meses. Ela ia ficar, não, ela ia ficar exatamente dois meses fora. e eu ia ficar no quarto dela, e foi assim, trocando de lugar, a cada dois meses, e isso chama Zwischen Meter, ou seja, quando a pessoa está fora, você fica no quarto dela, já tem cama, armário, é difícil encontrar, é, você tem que ir lá fazer, ela vai olhar para a sua cara e ver se ela quer alugar para você ou não, porque ela pode também olhar e não querer, não quero que você fique no meu quarto com os meus móveis e tudo, ou achei outra pessoa. É muito difícil você encontrar assim, nesse jeito, quando você não está lá pessoalmente, porque a pessoa tem que confiar muito em você, tem que ver quem você é. Deu certo comigo, meu primeiro mês, que eu consegui pelo Couchsurfing, porque eu tenho muita referência positiva no Couchsurfing, já fiz muito, tem mais de 50 referências para mim lá, e a menina confiou que eu ia chegar lá mesmo, eu cheguei no dia que ela estava lá, ela encheu um colchão de ar para mim, a gente dormiu no mesmo quarto, e ela na cama dela, ou no colchão de ar, no dia seguinte ela foi embora, e eu paguei o mês para ela. Paguei adiantado, e morei lá, aí quando ela voltou eu saí e fui para outro quarto. Normalmente você paga o mês adiantado. É isso, cuidado para não cair em golpe, de pagar antes de você chegar, eu paguei, e eu dormi, já tinha dormido na casa dela, já tinha visto, né, eu já conhecia ela, e assim, conheci de, no dia eu conheci, e eu ia ficar lá no quarto dela, conheci o pessoal que morava lá, na Alemanha não se divide, normalmente, em república feminina e masculina, cada um tem seu quarto, e se você quiser, você tranca o seu quarto, você não precisa fazer muito, fazer sala não, cada um tem seu quarto e pronto. Então era uma outra menina, um menino, e eu. Aí a gente ficou lá um tempo, o pessoal costuma ser bem bonzinho, assim, mais na deles, mas deu certo, todas as vezes que eu fiquei em república, foi, foi tranquilo, essa é a tua primeira vez, que eu fui pra Alemanha, quando eu fui fazer Iaeste, que o meu quarto era baratinho, 200 euros, tinha uma varandinha e tudo mais, mas o local era bem sujo, e o pessoal morava lá duas semanas, sujava, cagava, fazia estirar fora da privada, e depois ia embora e não limpava, e eu ficava meio puta, mas eu preferia morar lá, do que morar num apartamento, num quarto, que custava 500 euros, porque lá em Constance, era muito difícil arrumar um quarto. É isso, essa é a carta do DAD, de quando eu fiz o meu, meu seguro, né, bom, o que mais? Essa aqui é a carta do Banco Rendimento, de quando eu fiz o meu VTM, e esse daqui era do TAP Portugal, de quando eu comprei a minha passagem, e esse aqui eu comprei, porque eu achei engraçado. Bom, tchau, gente, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.